Muito bem, pessoal, a gente está começando o primeiro Govcast e a proposta justamente desse espaço é a gente trazer temas, assuntos, pessoas, tanto de servidores públicos quanto da sociedade civil para contar algumas histórias que inspiram, temas que estão na pauta, trazer temas ao governo com compartilhamento aqui diante desse espaço com toda a nossa comunidade. Diante dos eventos climáticos recentes que a gente teve no Rio Grande do Sul, ciclones que afetaram a vida de tantas pessoas, o primeiro Govcast vai ser dedicado justamente a partir da história de um dos nossos profissionais da segurança pública poder homenajar também a todos os nossos profissionais da segurança que, neste momento em que mais é necessário a atuação desses servidores para salvar vidas de tantas necessidades, em tantas cidades, em tantas situações de risco, são aqueles que a gente costuma dizer que quando as pessoas recuam, quando todos são forçados a recuar, eles precisam avançar para poder prestar o serviço e socorrer a essas pessoas e tantas vidas serem salvas. Por isso está conosco aqui o Guilherme Oukoski, está certo a sua pronúncia? Exato, correto. O Guilherme Oukoski, ele é bombeiro do nosso Corpo de Bombeiros Militar desde 2012, é isso, Guilherme? Isso, desde 2012. Antes de ser bombeiro pelo concurso público, já tinha atuado também nas nossas guaritas de salvamentos? Não, não cheguei a ser guarda-vida civil. Não, não cheguei a ser guarda-vida civil. Porque muitos acabam entrando como isso também, como guarda-vida civil, nos contratos que a gente faz para a operação do verão e acabam entrando depois. Mas o Guilherme tem um histórico na família também, né? Isso, exato. Então conta um pouco para nós, eu ia perguntar para ti, como é que foi querer ser bombeiro, mas na verdade dentro de casa já estava dado esse caminho? Sim, meu pai ele ingressou no Corpo de Bombeiros em 89, então desde então a gente, basicamente eu nasci em 92 e eu cresci dentro do quartel do Corpo de Bombeiros, né? Então foi meio que natural, mas eu acho que foi mais o querer ser bombeiro mesmo foi a partir de quando eu comecei a me interessar mais, quando a gente começou a ir mais para a praia, que meu pai também atuava como guarda-vidas, que ali que eu via outra parte da profissão, que me incentivou bastante. Tem umas fotos aqui também lá na Guarita, é isso? É, Praia da Cal, em Torres. Lá em Torres, onde atuaste como guarda-vidas. Isso. E um dos teus colegas lá. Além de tu terem entrado no Corpo de Bombeiros, tem um irmão também que entrou no Corpo de Bombeiros. Como é que essa relação dentro da família, saber que tem alguém que está em situações de risco, se oferecendo, como digo, coloca a própria vida em risco para salvar os outros, como é que a família reage um pouco sobre isso? Olha, minha mãe está sempre com o coração aflito. É isso? A gente costuma dizer que para quem vai enfrentar, eu costumo falar sobre isso na política, imagina quem está na linha de frente para situações estressantes, tensas, angustiantes, que é, a gente precisa ter uma casca grossa para aguentar situações de pressão e ao mesmo tempo sensibilidade nessa função. Como é que a gente busca conciliar isso no Corpo de Bombeiros? Você tem que ser sensível ao problema do outro e ao mesmo tempo ter que ter uma couraça assim para segurar pressões fortes. Bom, o nosso treinamento capacita nós muito para isso, capacita todo bombeiro militar para isso. É um treinamento que a gente é colocado ao extremo, é sempre colocado ao extremo, só que a gente vê que são ambientes que a gente consegue se sobressair. A gente sempre fala que é ensinado muito a resiliência para nós no Corpo de Bombeiros, a gente se sobressair aos nossos principais obstáculos e isso é o que mais define, eu acho, um militar do Corpo de Bombeiros. O Guilherme teve uma participação importante também, um dos últimos ciclones que a gente teve aqui no Estado, em salvamentos lá na UPA de Sapiranga, que é onde tu estás atuando hoje, na verdade, né Guilherme? Então tem até aqui algumas imagens, foram chamados lá para fazer salvamento de duas ou três pessoas e acabaram fazendo salvamento de mais de 20 pessoas lá de resgates. como é que foi essa situação aqui especificamente, Guilherme? Bom, eu faço parte de uma equipe especializada, que a gente chama de FR2, que é a Força de Resposta Rápida do meu batalhão, do 2º Batalhão de Bombeiros Militar. Nós fomos acionados, que é o nosso ponto de encontro em Sapiranga, para atuar nessas partes dessas enchentes. Então nós ficamos designados para o nosso serviço em Sapiranga. Então o primeiro chamado que nós recebemos foi da UPA, que em princípio eram dois pacientes acamados, que precisavam ser removidos ao hospital de Sapiranga. E ao chegar no local, difícil acesso, nós não conseguimos chegar nem com o motor, apenas realmente boiando e puxando a embarcação, a gente se deparou com 29 pessoas. Vou pedir até para o pessoal colocar novamente aqui na tela que estava aparecendo a imagem que apareceu no New York Times, na verdade, porque a foto, quando o New York Times foi tratar sobre o tema das enxurradas, do ciclone aqui no sul do Brasil, uma fotografia ficou, especialmente em destaque, que era do salvamento que aconteceu lá em Sapiranga, na UPA, em que o Guilherme participou. O soldado Guilherme estava lá, está aqui, né, dos eventos climáticos que nós tivemos. A fotografia que ficou destacada foi justamente a desse episódio de salvamento. Guilherme, além de salvamentos em situações como essa, eu soube que tu fizeste também o curso para ser enfermeiro, originalmente, é isso, né? Sim, acabou não concluindo o curso. Acabei não concluindo, acabou não concluindo. E se tornou militar do Corpo de Bombeiros do Estado, mas já se deparou com situações em que uma parte também do curso de enfermeiro, além do curso também naturalmente como bombeiro, ajudou a fazer parto, é isso? Sim, aconteceu ano passado, já tinha auxiliado outras vezes, mas não tão diretamente. Esse realmente, geralmente a gente fazia a condução da paciente, né, ao hospital, apenas fazendo o controle, e dessa vez a gente acabou auxiliando realmente no parto. Isso foi na casa da pessoa? Na casa, na casa da... Como é que chegou esse chamado ao Corpo de Bombeiros para poder auxiliar nesse parto? Foi feito via nosso telefone de emergência, né, 193, foi feita a ligação pelo pai da criança, né, o marido da gestante. Porque não dava tempo de ela se deslocar, como é que foi a situação? Segundo ele, ela já estava em trabalho de parto, ela sentiu muitas dores, entrou em trabalho de parto quando estava no banho, e eles não tinham como fazer o deslocamento, questão um pouco de medo também, né, eram pais de primeira viagem, então eles não sabiam muito o que fazer, eles ligaram para o Corpo de Bombeiros, nós deslocamos até lá, foi acionado também o Serviço Móvel de Urgência, SAMU, né, mas nós chegamos, acabamos chegando antes ali deles, eles auxiliaram no pós, nós auxiliamos então a gestante a realizar esse parto mesmo. Tudo em segurança, tudo tranquilo? Tudo em segurança, graças a Deus, tranquilo. Não é o normal justamente fazer parto com o Corpo de Bombeiros na casa das pessoas, né, mas uma situação excepcional é justamente aqueles que estão para, desde essa situação, ao salvamento, né, em situações de risco como o ciclone acaba estabelecendo, claro que também o enfrentamento a chamas, naturalmente, a gente pensa em Corpo de Bombeiros, a gente pensa, primeira coisa, em incêndios, né, em algum tipo de intercorrência com fogo, mas não apenas, né, também tem esses episódios de salvamentos nessas situações aí. Alguma outra história que tu te lembras, assim, para compartilhar com a gente? Bom, são muitas, né, são 11 anos praticamente quase no Corpo de Bombeiros, né. Você está com 31 anos agora. Sim, eu tenho 31 anos, entrei com 19, fiz o concurso e entrei com 20, né, na corporação. São muitos, né, muitas histórias. Inclusive a participação naquele, na infelicidade que a gente teve, do incêndio na Secretaria de Segurança Pública, né, em que, lamentavelmente, a gente teve a perda de dois bombeiros, né, dois servidores do Corpo de Bombeiros. Como é que toca isso em cada um dos nossos soldados, em cada um dos nossos servidores das Forças de Segurança, mas especificamente do Corpo de Bombeiros, quando a gente tem, infelizmente, situações como essa de perda de um colega de trabalho? É, nós no Corpo de Bombeiros a gente não trabalha tanto quanto um colega, a gente fica quase como família, né, por causa que a gente convive, a gente passa por muitas perdas juntos, um atendimento que a gente pega, uma pessoa que infelizmente vem a falecer, grandes desastres e tudo mais, a gente acaba se ligando muito um no outro e isso acaba criando uma camaradagem muito grande, a gente literalmente se trata como família, independente se eu conheço particularmente o colega ou não, independente se eu tenho esse conhecimento, se eu conheço ele ou não. Então, o fato de perder dois colegas assim, a gente pesa muito pra nós, a gente vai fazer o serviço, a gente é treinado pra isso, é o que a gente, eles cumpriram nosso juramento maior e com certeza a cada atuação nossa, nós levamos o nome deles junto pra também homenageá-los, né, por isso que eles fizeram, que com certeza eles salvaram vidas naquela noite, inclusive vidas de outros colegas se sacrificando e só que pra nós pesa bastante. É, e aí é que entra aquilo que eu tava dizendo que é ter a força, a resiliência, né, pra enfrentar situações críticas duras assim, como, imagina, enfrentar chamas ou qualquer outro tipo de desastre, né, numa intercorrência e ao mesmo tempo a sensibilidade dessa família que é criada, né, desse, porque tem seres humanos envolvidos dentro da própria corporação e fora a população também desejando, então, essa capacidade de conciliar esse sentimento é admirável aí no nosso corpo de bombeiros e aí por isso a partir de ti a gente faz homenagem aqui também a todos os bombeiros e a todos os nossos servidores na área da segurança pública que se dedicam muito a essa causa. Algo que acaba repercutindo nas redes sociais várias vezes, né, são episódios que já aconteceram do engasgamento de crianças, né. A gente tem, inclusive, um caso recente que tá aqui no vídeo, que é lá em Frederico Westphalen, o nome da menina do bebê é Helena, ela tinha 23 dias, os pais tiveram um episódio de engasgamento da Helena e buscaram o apoio do corpo de bombeiros, soldados Raul Vinícius, Norberto, Andrés e Ezequiel prestaram ali o atendimento e com a manobra de desengasgamento ali conseguiram salvar a pequena Helena. Esse vídeo também teve uma repercussão nas redes sociais e não é o primeiro desse tipo de caso que aparece, que sensibiliza e motiva aí as pessoas. Tu não chegaste a te deparar com um caso como este aqui nesse teu período? Sim, já algumas vezes. Algumas vezes já acabamos deparando. De realmente ir até a casa realizar o atendimento ou dos pais chegarem e fazerem o contato com nós diretamente no nosso quartel, né. E inclusive nós temos aqui um exemplar aqui, é isso? Sim, temos. De um bebê, na verdade. Para o pessoal entender o que é exatamente essa manobra que é feita aqui quando a gente tem um episódio de engasgamento de uma criança. Então pode mostrar para nós aqui como é que é isso. Uma técnica muito simples, governador, que realmente salva vidas, só que primeiramente o que a gente pede, isso é passado por telefone muitas vezes, a gente auxilia nesse tipo de salvamento por telefone, por causa que todo tempo é precioso, todo minuto é precioso. A gente passa o que? Manter a calma, primeiramente. Segundamente, acionar um serviço de emergência ou SAMU ou Corpo de Bombeiros. E com a criança no colo, no antebraço mesmo, a gente faz o posicionamento dela, posiciona com os dedos segurando a bochechinha da criança, inclina um pouco ela num ângulo para baixo e cinco tapinhas nas costas. Em um tapa, no caso aqui, bate e vai para frente. Bata e vai para frente. Cinco tapinhas, retorna ela, compressões ao centro do peito, na linha mamilar. Perfeito. Vamos fazendo isso até a criança chorar. No momento que a criança chora, ela voltou a entrar ar nos pulmões. Então, um movimento basicamente simples. A gente vai fazer essas cinco batidas nas costas. Perfeito. Vira ela e as compressões com dois dedos. Lembrar o quê? Criança é um atente, então a força tem que ser o necessário apenas. Proporcional ao tamanho e à fragilidade do corpo do criança. Exatamente, para acabar não causando um maior problema à criança. E é importante lembrar, é claro, que os pais nessa situação geralmente estão aflitos, ansiosos, tensos, têm a dificuldade de poder ter a frieza para conduzir esse processo. Por isso, podendo recorrer aqui ao nosso corpo de bombeiros ou assistência médica, enfim, para conseguir fazer uma manobra como essa que acaba salvando vidas, como a gente observou. A importância de manter a calma. Principalmente a importância de manter a calma. Quem é pai sabe dessa situação. Eu já passei alguns... Não cheguei nesse ponto, mas pai de primeira viagem. Então, a gente acaba se assustando com algumas coisas ainda, quando são bebezinhos. E, Guilherme, nos últimos anos a gente tem conseguido voltar a fazer alguns investimentos no governo. Inclusive, para o Corpo de Bombeiros a gente conseguiu comprar até um helicóptero, na verdade, recentemente. O Corpo de Bombeiros passou a contar com um helicóptero para fazer salvamentos. Um koala, que a Brigada Militar tinha dois desses. Tem dois desses. A gente agora comprou um para o Corpo de Bombeiros. Mas não apenas o helicóptero. A gente conseguiu comprar os caminhões com autoescada mecânica, que são popularmente chamados pela marca da autoescada, que é a Magirus, na verdade, para Porto Alegre, para Caxias do Sul. E uma série de outros equipamentos, enfim, de investimentos importantes. E, para mim, aqui, como governador, essa oportunidade, eu quero que o GovKast esse aqui seja exatamente para isso, para poder trazer pessoas que nos contam a sua história, ajudam a poder inspirar outras pessoas. Mas que também, como cidadãos, e no teu caso, servidor público, também possam nos orientar, nos dizer o que foi bom, o que avançou, o que precisa avançar mais. Então, imagino, assim, que esses equipamentos possam ajudar bastante a melhoria da prestação de serviços. É claro que tem uma demanda de recursos humanos. É claro que a gente também precisa avançar nisso. A gente tem buscado fazer chamamentos aí. A gente recentemente formou novos 81 soldados que acabam de ingressar. Aliás, se formaram na manhã e, no final do dia, estavam já atuando no evento do ciclone. Então, assim, da tua percepção do que o Corpo de Bombeiros conseguiu avançar, aliás, porque tu pegaste, inclusive, ao longo desses anos, a separação do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar. Então, é todo um processo de estruturação do Corpo de Bombeiros como uma força, uma corporação autônoma e que vai sendo feito uma série de investimentos. Então, para tu contares um pouco para nós, assim, como é que tu tens na ponta recebido isso e, principalmente, também, o que você diria para o governador do Estado, tendo essa chance aqui, dizer, poxa lá, da experiência que acumulei, se tiver mais isso, se tiver mais aquilo, se tiver determinado tipo de equipamento ou determinado tipo de investimento que melhor possa fazer diferença na sua prestação de serviços. Bom, desde 2012 é bem nítido a evolução que nós tivemos no Corpo de Bombeiros, questão, principalmente, de equipamentos de proteção individual, que o pessoal que é mais antigo sabe que era mais complicado, muitas vezes, dividir equipamento. Era o equipamento específico para a guarnição do dia, não tinha equipamento para cada militar do quartel. Hoje em dia, nós temos isso, equipamentos individuais, calças, jaquetas de combate, capacetes cada um, iluminação. Então, foi nitidamente uma evolução muito boa e são materiais de qualidade, não são simplesmente compras de materiais, mas são materiais de qualidade. Esses equipamentos também, como o helicóptero, com certeza vai fazer muita diferença para nós. Nós utilizávamos já o da Brigada Militar, utilizávamos o da Polícia Civil e já auxiliava muito nós nessa situação de atendimento de ocorrências, principalmente busca e salvamento, e agora com a nossa própria aeronave, com certeza a gente vai evoluir ainda mais esse serviço para prestar um melhor atendimento à população gaúcha. E eu acho que, de principal, o que nós precisamos é pessoas. Pessoas que estejam dispostas a prestar esse serviço, que não é um emprego, é uma vocação. Sem dúvida. Uma missão de vida, né? Uma missão de vida, exatamente. Com certeza, quem é, tanto o Brigado Militar, Polícia Civil, todo mundo da parte de segurança pública, posso dizer como segurança pública, a gente cria a nossa vida em torno disso. A gente cria a nossa vida, as nossas amizades são dentro do quartel, as nossas amizades são os nossos colegas, que a gente acaba tratando como família. E a gente precisa mais disso. Está feliz com a escolha que fez de ser bombeiro? Com certeza. Não me arrependo um dia. Legal, bacana. Isso é bonito de ver, é inspirador. Do nosso lado, o que a gente busca fazer, do lado de cá do governo, eu sempre digo, a gente não está nenhum de um lado da mesa ou do outro, a gente está no mesmo barco, na verdade. Como Estado, antes de qualquer coisa, e dentro do governo, buscando criar condições para que a gente possa chamar gente, parar de perder efetivo. O Estado estava desequilibrado, não conseguia pagar salário em dia, a gente teve que fazer todo um grande esforço para poder equilibrar essas contas, voltar a pagar salários em dia e fazer chamamentos de servidores. Não tenho dúvida que a primeira coisa que vai aparecer no GovCast, isso aqui indo ao ar, vai ser o pessoal dos aprovados no concurso público, vai dizer assim, queremos prestar o serviço, queremos... E a gente reconhece essa vontade, essa disposição que a gente tem que fazer de forma coordenada, esses chamamentos, dentro da capacidade do Estado de fazer o pagamento na folha. Essa é a responsabilidade que a gente tem. E, paralelamente, ter capacidade de colocar equipamentos, aeronave, os caminhões. Eu me lembro sempre dos desencarceradores. Seguidamente, a gente tem que fazer as compras que são para quando há episódios de acidentes, especialmente, fazer a... como é que é? Cortar a lataria de um veículo, ou abrir, né? De cada veículo. Que são equipamentos importantes para cumprir com a função do trabalho. E que também tem um custo para o Estado que a gente precisa fazer. Então, isso é uma série de investimentos, desde os recursos humanos. Mas a tua mensagem para quem quer ser bombeiro, para quem pensa nessa atividade, pode dar essa mensagem aqui. Bom, acho que primeiro, que entre de coração para a corporação, que leve isso para a sua vida, que realmente escolha por querer ajudar o outro, querer ajudar o próximo. E com certeza não vai se arrepender. Porque eu posso dizer por mim que eu escolhi a melhor profissão do mundo. E como cidadão gaúcho, o que tu pensa que é para o teu Estado, para o futuro? Cada vez eu acho um Estado mais forte, mais acolhedor. E que nos dê meios de mostrar o quanto o povo gaúcho é capacitado e quanto o povo gaúcho é capaz de fazer. Obrigado, Guilherme, aqui por dividir conosco a tua história. E é importante dizer que, pelo Guilherme aqui, a gente quer homenajar todos os nossos servidores da segurança pública. Eu, como governador, sempre olhei, antes de ser governador, com muito respeito para as nossas forças de segurança. Mas quando a gente passa a conviver mais na rotina, trabalhando, acompanhando o corpo de bombeiros, a brigada militar, a polícia civil, o nosso Instituto Geral de Perícias, tenho que citar todos agora para não esquecer nenhum, o DETRAN, a SUSEP, que hoje está na Secretaria de Serviço Penitenciário. Enfim, a gente passa a ter uma especial admiração. Porque todos os dias tem desafios novos. E tem desafios que são próprios do Estado, da máquina pública, dificuldades. A gente se esforça para colocar tudo na melhor condição. Mas temos limitações em relação a isso. E a gente vê servidores públicos obstinados, dedicados, com esse sentimento de missão. E somos muito gratos a vocês pelo trabalho que desenvolvem. Então, com a tua história aqui, com 31 anos de idade, já 11 anos, pelo menos, de corpo de bombeiros militar, dentro de casa, essa história, essa trajetória, eu espero que possa ser uma inspiração para outras pessoas, no serviço público. E, claro, para nós, o reforço do compromisso aqui do governo, para a gente poder, na segurança, adotar de todas as estruturas possíveis e necessárias para cumprirem com essa bela missão. Obrigado pela oportunidade aqui de contar essa história aqui no GovCast. Eu agradeço a todo mundo que acompanhou. E, em breve, a gente volta com outras histórias, como a do Guilherme, e com outras oportunidades de abordar temas que são importantes para o nosso Estado. Valeu. E aí E aí E aí E aí